A catástrofe do Rio Grande do Sul foi implacável, tanto para as áreas urbanas quanto para as áreas rurais. Um fazendeiro no Vale do Taquari teve a maior parte da criação de 5 mil porcos arrastada pelas águas. Em Travesseiro, pequena cidade agrícola no Vale do Taquari, o volume e a força das águas do rio Forqueta saíram de controle. O rio fica a cerca de 500 metros da propriedade de Verneicuns. A tragédia arrastou a maior parte da criação de 5 mil porcos do fazendeiro. O mau cheiro indica que alguns animais ainda estão soterrados sob a lama. Junto com os porcos, também foi embora o fruto de 42 anos de trabalho de Kunz, dedicados à produção de leitões. Ferros retorcidos, chapas de alumínio, pedaços de muro e troncos de árvores se amontou pela propriedade de milhares de metros quadrados. O cenário é como se um furacão tivesse passado pelo local. Nessa área aqui não dá para mais fazer chiqueiros de suínos. Aí vamos usar para lavoura. Vamos plantar milho e soja. Kunz precisou demitir e indenizar os 12 funcionários. Os 700 porcos que conseguiu salvar foram recuperados pelo frigorífico para o qual trabalhava para serem distribuídos por outras fazendas. Claro, sente a perda. É um sentimento, mas a gente não pode ir contra a natureza. Este descendente de colonos alemães, como muitos no Vale do Taquari, calcula um prejuízo entre 10 e 15 milhões de reais. A Associação de Criadores de Suínos informou que a devastação afetou entre 25% e 28% da produção do Estado. Isso é uma vida que eu tenho aqui. Eu comecei com 18 anos e hoje estou com 60 anos e trabalhei toda a minha vida aqui. E o que eu tenho aqui é da suinocultura. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores e exportadores de carne suína do Brasil. Segundo especialistas, a intensidade das últimas enchentes no Estado está vinculada às mudanças climáticas. Legenda Adriana Zanotto